Salve Cleiton, como é que vocês estão? Vocês estão bem? E se você não é um Cleiton, se inscreva já nesse canal e torne-se um Cleiton E muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal, vocês são top, é por isso que vocês estão nessa família Cleiton Que é a família mais top desse YouTube, então não esquece de deixar o like, não esquece de deixar teu comentário Podes comentar o que você acha do hino da independência, né? Porque hoje vamos reagir ao vídeo da independência Mentira não, olha o vídeo da independência, nós queremos ver tua reação Tô aqui então, eu vi cumprir o que vocês pedem, toma Então ainda estamos na semana da independência, né? Pra quem não sabe, o dia da independência do Brasil é dia 7 de setembro Mas que também fique a saber que não é só o dia da independência, mas sim o dia que foi firmado como o dia da criação da identidade do Brasil Se você gosta do hino da independência, não esquece de deixar teu like O hino da independência do Brasil merece um like, não merece um like Então pra você que quer ouvir mais outros hinos do Brasil, não só do Brasil, né? Quer ouvir o hino de Portugal? Quer ouvir o hino de Angola? Aqui no canal tem, eu vou colocar aqui na descrição ou no comentário afixado o vídeo lá que eu reagi com os hinos Vocês sabem como é que é, né? Vocês sabem que esse canal aqui é o único canal do Youtube Mas o único canal mesmo Que, 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 toma E esse é mais que, que, que 3, 2, 1 E play! O que é essa? O que é isso? Eu sei que o hino não se coloca em pausa, mas... Esse hino é muito bonito, jura, jura, olha, 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 eu sei que muitos homens falam, ah, não, você, ah, eu lembro dos brasileiros, ah, não, mas esse hino é muito bonito mesmo, tipo, o instrumental é mesmo típico brasileiro, tipo, é, eu não consigo descrever isso, meu Deus, tipo, você sente um arrepio, olha só, tô arrepiado, tipo, não sei se dá pra ver, mas dá pra ver, tipo, eu tô arrepiado, Vem, 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 olha, meu Deus, esse hino arrepia, tipo, os instrumentais tu doaram, não, meu Deus... Os grilhões que nos fochavam Da pezinha que estudo ardido Houve mão mais poderosa Zombo delas, o Brasil Houve mão mais poderosa Zombo delas, o Brasil Lava a gente, o Brasil Vá, longe, vá Temor ser livre Fique lá, Padre livre Vão morrer pelo Brasil Esse hino é muito Tem pessoas que não gostam mesmo de cantar esse hino O que é falagem? O que é falagem? O que é falagem? Gente brasileira Longe vá Temor serviu Para confincar A pátria livre Vão morrer Pelo Brasil Cara, a pátria livre Vão morrer pelo Brasil Parabéns ao brasileiro Já com garbo O que é o garbo? O universo Entre as nações Resplandece A do Brasil Do universo Entre as nações Esplandece Resplandece Gente brasileira Gente brasileira Longe vá Temor serviu Ou ficar Pátria livre Ou morrer Pelo Brasil Pelo Brasil Valeu Acesse Youtube.com Alifla Eu sou abençoado Os militares Devem ser as pessoas Que mais sentem Vontade e orgulho De ouvir Esse hino Porque afinal Esse hino Parece que dá mesmo Uma sensação Tipo Vou defender o Brasil E é isso Minha vida é isso O hino é muito bom Dá mesmo Dá aquela vontade De você ficar na frente E tal É um hino Motivacional Para você Ser patriota Acredito que Os patriotas Devem gostar muito Desse hino Seria o mesmo Tipo É Então Se você gostar Desse hino Se você sempre gostou Se é a primeira vez Que talvez você está a ouvir Comenta aqui Se você ouve várias vezes Comenta aqui Ou se você Prefere o hino imperial Também comenta aqui Então é isso Tamo juntos Até o próximo vídeo Não esquece de deixar like Se inscrever Caso você não for inscrito Então Beijinhos Deus vos abençoe Então Feliz dia da independência Brasil Ainda tamo Na semana da independência Tchauzinho Tchau Tchau